Bem pessoal, mais uma sessão do seu não vi se não acreditava e podemos ver aqui o que é que podemos encontrar na praia. Ora bem, o que é que é isto? Isto não foi ninguém que veio à praia, deixou-a cá, certo? Isto é uma lâmpada fluorescente. Como é que este veio cá parar? Vamos procurar mais coisas aqui na areia, com cuidado. Temos aqui os típicos e populares cotonetes, pauzinhos de cotonete. Como é que isto veio cá parar? Então pronto, isto funciona assim. Quando o cotonete vai para a sanita, mistura-se com os gotos, mistura-se com todo o tipo de bactérias, humanas e não só. Passa pelas hectares porque isto flutua e depois vem parar ao mar. Portanto, isto é um produto altamente tóxico e perigoso para a saúde humana. Temos milhões de eles nas nossas praias. Porquê é que não são de papel ou madeira?